Deixa eu ver essa jogada aqui do Fernandinho, vai pra cima da marcação do Eli Sabiá, levou pro fundo, pode bater pro gol, já perdeu o ângulo, fez o cruzamento pra Dagoberto! GOOOOOOOL Dagoberto, do São Paulo! O Fernandinho faz a jogada com o grife Fernandinho e o artilheiro do São Paulo tá ali pra empurrar pro fundo do gol! O São Paulo diminui, o São Paulo chega, Dagoberto marca o oitavo gol dele na temporada no campeonato paulista, são seis gols, é o artilheiro do campeonato, o São Paulo no campeonato!